Fala, rapaziada! Tudo certo? Hoje a gente vai falar do Regis Tadeu. Para começar esse papo do rock aí de hoje... Para começar esse papo do rock de hoje, né, estamos aqui com um dos maiores especialistas em rock do Brasil, Serginho, né, que participa do nosso canal falando sobre temas variados como B5, Capital Inicial. Hoje estamos aqui para falar deste homem, Regis Tadeu. É um dos maiores brasileiros de todos os tempos, Serginho? Cara, eu acho que assim, indubitavelmente é, e eu diria assim que está no meu top 3 de temas favoritos para falar, sobre os quais eu gosto de falar na vida, porque é um prazer muito grande que eu tenha que falar sobre o Regis Tadeu. E em tudo que eu faço ou falo, eu busco trazer alguma referência do Regis, assim, porque realmente eu acho que ele é um dos seres humanos, assim, em geral, mais admiráveis, assim, que existe. Em várias situações na sua vida você pensa, o que Regis Tadeu faria? O que Regis Tadeu diria nesse momento? É, Regis Tadeu, não tem como falar sobre Regis Tadeu sem citar o grande clássico, o vídeo do Menowar, né? É um vídeo de 2010, né? Já tem quase 10 anos esse vídeo, mas é um clássico da internet, né? Todo mundo adora, dos primórdios da internet, quando o vídeo ainda não era uma coisa que a gente conseguia ver com tanta facilidade, que nem hoje, né? E era difícil você viralizar, né? Sim, as conexões não eram tão boas, assim, há 10 anos atrás, né? E o Regis Tadeu conseguiu, né? Com esse vídeo do Menowar, aí, porque a galera resolve partir pra cima dele, ali, mandando ele tomar no cu, né? Em dado momento, ele tá entrevistando um cidadão, Ivanildo. Nunca esquecer do Ivanildo. Por onde anda, né? A gente tava pra fazer um vídeo com ele, né? Em que ele pergunta assim, ele pergunta o que ele acha da Emanuel, e o Ivanildo fala assim, Menowar pra mim é tudo. E ele tem a língua presa, né? Que é um outro fator aí que, deixa o vídeo um pouco melhor, né? Daí ele fala, Menowar pra mim é tudo. Daí o Regis fala, mas e o que é tudo pra você? Daí ele fala, tudo. É Menowar. É Menowar. E aí o Regis fala, não, só queria entender pra você o que é tudo. Daí ele fala, você pra mim não é nada. Daí ele fala uma contrapartida. Se o Menowar pra mim é tudo, você não é nada. Menowar pra mim é tudo. Desde religião, metal, tudo, tudo. Sabe o que que é isso? Não, não sei. O que é tudo, tudo, tudo? Não, não sei. Não sabe? É porque você não conhece Menowar. Não, eu conheço Menowar. Não conhece Menowar. Conheço Menowar. A única coisa que eu tô querendo saber de você é um pouco mais do que é esse tudo. Porque você não conhece Menowar. Eu sei, mas a sua vida, ela gira em torno do Menowar. Com certeza. Tudo, tudo, tudo. Tá bom. Tá bom. Obrigado, Nildo. Obrigado. Não, não toco na sua mão, porque você... Pra mim você não é nada. Você não é homem, você não é nada. Tá bom, tá bom. Você é um palhaço. Tá bom. Você é um palhaço que não conhece Menowar. O foda é que nessa matéria aparecem os personagens ali, que parecem muito personagens do Hermes e Renato. Personagens de roqueiro, assim, do Hermes e Renato, né? Tem um cara que, inclusive, lembra um pouco o Loro Jones ali na sua época mais rock'n'roll, né? E tem o índio do pica-pau também ali no meio da gritaria do Ei, Regis vai tomar no cu. Que do nada a galera começa, tipo, surge uns cinco caras assim, tá ligado? Cercando ele, né? Os cinco estereótipos do roqueiro sério que o Regis Tadeu ali naquele momento. Regis, vai tomar no c... Ei, 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 Regis, vai tomar no c... Cês tão vendo, né? Regis, vai tomar no c... Ei, Regis, vai tomar no c... Ei, Regis, vai tomar no c... Esse vídeo é muito foda. Eu acho que a gente podia ficar aqui dias falando só sobre esse vídeo, que é um vídeo curto, até de cinco, seis minutos. Sim, a gente só tem a agradecer ao Yahoo aí que proporcionou esse momento. Essa grande pauta. Proporcionou esse grande quadro, né? Na mira do Regis. Eu diria que é um dos cinco melhores vídeos da internet... Da história da internet, assim. Cara... Tá na minha lista. Mas vamos continuar aqui falando sobre Regis Tadeu, que é o tema desse vídeo, né? Ele não é um personagem. Não é. Ele é aquilo, né? É uma figura sincera. Ele é aquilo. Regis Tadeu, eu sei que você tá vendo esse vídeo. Comente aí, responda. Você é isso mesmo. Você não é um personagem, né? É uma figura real, uma figura sincera. Eu vejo isso pelo canal dele, né? Sim. Esses dias, inclusive, eu preciso falar aqui, o canal do Regis Tadeu atingiu a grande marca de 100 mil inscritos, né? Poucos youtubers, né, têm essa... Podem ter o prazer de falar que conseguiram ali a plaquinha do YouTube, né? Então, aí o Regis Tadeu fez um vídeo fazendo um unboxing da plaquinha, né? Que o YouTube, como ele mesmo diz, enviou pra ele, né? E aí eu postei um print desse vídeo no Twitter, eu acho, né? E eu falei, pô, primeira notícia boa de 2019, né? Que foi a marca que o canal do Regis Tadeu atingiu. E aí, enfim, aí várias pessoas já marcaram ele. A galera gosta de marcar ele, né? E aí, enfim, chegou nele, aí ele já... Aí eu comentei com alguém lá, eu preciso fazer um vídeo sobre ele, né? No que ele respondeu, então faça. No imperativo, né? Então faça. Cai, aqui está a regra. Aqui estamos fazendo, velho. E é uma... Como não podia deixar de ser, é uma homenagem sincera. Porque é uma homenagem, né? Porque a gente não tá de forma alguma ironizando, criticando, qualquer coisa. Não, a gente é rock, né? A gente é rock, a gente é rock pra cacete, né? Alice Cooper. Alice Cooper, como é que chama? Funko? Funko? Funko. Mas assim, pra contextualizar quem é Regis Tadeu, eu gosto muito de que a Wikipedia do Regis Tadeu diz assim. Regis Tadeu é um dentista formado, né? Só que ele acabou trabalhando no ramo aí da crítica musical. E na Wikipedia dele diz assim. Crítico musical e colecionador de discos. Eu gosto muito de que ele está entre as profissões dele. E cita que aos seis anos de idade, ele ganhou um vinil dos Beatles. Acho muito bom que alguém achou que esse fato seria relevante o suficiente pra se colocar na Wikipedia de alguém, né? Na Wikipedia, né? Então, né? Caraca, pô. Pra quem é um mito, tipo, porra, o cara aos seis anos de idade já tava ouvindo um Beatles, imagina na minha Wikipedia lá, né? Tipo, aos onze anos ganhou o CD do Led Zeppelin, né? Mas assim, ele despreza muito qualquer outra coisa, né? Que não seja... É, a cultura popular, né? Ele não é um grande fã, né? É, então, isso aí eu acho que o Regis poderia mudar um pouco, velho. Eu acho que ele tem que ser... Eu acho que se... Se abrir mais, né? Tem que se abrir mais, né? Abrir um pouco mais aí seu leque, né? De gosto mesmo, né? Sim. Seu repertório, né? Seu repertório, né? Até como você citou aí, ele não gosta muito de BBB, né? É, então... Prefere ler um bom livro. Ele odeia o BBB e a Fazenda, ele prefere ler um livro ou ouvir um CD, né? Afinal, ele é um colecionador. E ele sabe qual que é a diferença entre o BBB e a Fazenda que ele diz? Ele disse que o BBB são pessoas desconhecidas que mostram na TV toda a sua falta de cultura e falta de educação, alguma coisa assim. E a diferença é que a Fazenda são pessoas famosas que mostram a sua falta de cultura e de educação. Fica aí o recado de Regis, tá? Fica aí o recado, né? Você concorda com essa... Não, não, eu não concordo. Até porque eu gosto muito de BBB, eu gosto muito de assistir essas bobagens aí, né? Que o Regis Tadeu, infelizmente, despreza, né? Um ponto negativo em sua biografia aí. De tantos pontos positivos, né? Mas é o que faz com que eu gosto muito de acompanhar o canal do Regis Tadeu. Eu gostei que ele se encontrou como youtuber, né? Eu acho que ele tem um carisma, assim, no YouTube tão grande quanto o de Nando Moura, assim, né? Ele te prende de uma forma muito parecida com o que o Nando Moura faz, né? Inclusive, ele tretou com o Nando Moura já, né? Ele tretou, chegou a tretar com o Nando Moura. E se você procurar, você vai achar um vídeo que o Nando Moura fala que o Regis Tadeu... O Nando Moura chama o Regis Tadeu de Batoré do Aborto. De que lado você está nessa briga, né, velho? Acho que não existem vencedores nessa briga. Pô, eu estou do lado de Regis Tadeu aí, velho. É sim, do lado de Regis Tadeu. Aparentemente, o Regis Tadeu se mostrou favorável ao aborto em algum dado momento de sua vida e o Nando Moura ficou um tanto quanto nervoso com isso e o chamou de Batoré do Aborto. E outra coisa que fez o Regis Tadeu ficar muito puto, o Nando Moura ficar muito puto com o Regis Tadeu é que o Regis Tadeu falou mal do Dream Theater e do Blind Guardian. Porra, não bastasse falar mal do Mano War, né, velho? Ele ainda falou mal do Dream Theater e do Blind Guardian. O Regis Tadeu, ele não é muito fã desse tipo de metal, eu acho, né? Não, esse metal chamado Metal Espadinha, né? Ele já é muito fã. Metal Espadinha, porra. O Regis Tadeu não gosta de um RPG, né? Um tempo atrás, o Regis Tadeu, ele tentou emplacar um catarse, né? No qual tinha diversas recompensas ali. Regiações, né? Como é de praxe, né? Como, por exemplo, por 30 reais, você dava um passeio com o Regis Tadeu por alguns cebos. Ele fazia uma consultoria musical ao seu lado. Porra, você imagina o que, eu acho assim, que por 30 reais você ter a presença do Regis, né? A presença física do Regis, você estaria com ele ali pessoalmente, presencialmente, em um cebo de São Paulo. Você tendo o Regis pra falar o que é bom e o que é ruim pra você, eu acho que 30 reais é um valor até... Até baixo, né? Pequeno, é, baixo demais. Imagina você lá, porra, o... Pegando aqui, e aí, Regis, o que você acha desse vinilzão aqui, porra? Isso daí é uma merda. Pegou um vinil do Supla, assim, né? E aí, Regis, será que eu levo? Pô, esse aí é bom, hein? Imagina ele pechinchando lá pro dono do... O vinilzão a 5... É uma das coisas que eu acho mais filha da puta da vida, é... Cara, que pechinche é vinil. Você vai comprar o vinil a 10 conto, cara? Porra, mas... Eu acho que tá caro, hein? Não dá pra fazer por um preço. Porra, o bagulho tá 10 conto, cuzão. Porra, por vinil por 10 conto... Você não vai nem ter onde tocar o vinil mais. Não, porra, o vinil por 10 conto, porra, tá barato, hein? Tá barato. Cara, o Regis é sensacional, né? Ele foi consultor, né, do super pop também, né? Consultor de temas musicais, de super pop. Inclusive, nessa época, ele arranjou treta com a... Uma treta bem forte com a Tati Quebra Barraco. Naquela época, a Tati tava muito em evidência, porque ela tinha... Ela meio que surgiu naquela época ali pro... 2002, 2003, alguma coisa assim. Sim, com certeza. E era bem a época que ela era consultor musical. E, dado momento, ele chegou a dizer que as músicas da Tati Quebra Barraco, abrindo aspas aqui, tem a mesma utilidade de um cinzeiro numa motocicleta. Ou seja, nenhuma. As músicas da Tati, pra mim, elas têm a mesma utilidade que um cinzeiro numa motocicleta. Ou seja, nenhuma. Ela massageava as cordas vocais com o creme de barbear. Namorado, onde ele tinha... Eu acho que ele tem uns saquinhos, tá ligado? Ele tem uns saquinhos aqui, adjetivos e, sei lá, objetos. Daí ele pega o creme de barbear, massagear cordas vocais. Daí ele vai criando os textos dele. Eu espero que ele não fale nada desse tipo sobre a gente, né? Depois dele ver esse vídeo. Regis, por favor, não invente nada assim a nosso respeito. Não cria adjetivos, praticamente, por favor. Pô, mas... A da motocicleta eu fiquei pensando e falei, pô, essa ideia é genial mesmo. Cara, mas assim, não só a Tati quebra Barraco, né? Mas ele destruiu os sonhos de muitas crianças, na época do Raul Gil também, né? Muitos jovens talentos do Raul Gil, né? Porque ele era jurado, ele foi jurado do Raul Gil por um tempo, né? Ali na... Tanto no quadro do Banquinho, quanto dos jovens talentos, né? E tem um vídeo muito famoso ali, que ficou famoso na internet, que é o do menino Natan. O menino Natan foi cantar lá. O menino Natan cantou no Raul Gil e ele... Ele emocionou muito aquela véia lá que... A Marlin Marley. Marlin Marley! Tanto que no vídeo ela fala, Natan, eu não tenho nada a dizer pra você. Apenas... E ela começa a chorar, assim. Marlin Marley, fala dele. Obrigada, Natan. De nada. Eu não tenho o que falar. Pra mim você é perfeito, mas muito obrigada. Obrigada mesmo. De nada. Daí logo depois o... O Raul Gil da voz à Regis Tadeu. Daí ele começa a falar, Ah, eu não gostei. Acho que você utilizou de artifícios e não sei o quê. O menino, você vê que ele começa a ficar completamente constrangido, assim, sabe? Natan, você não foi bem, não. Primeiro porque... E vou dizer pra você por quê. Algumas modulações que você fez durante a canção, você colocou determinadas melodias na voz que meio que trombaram um pouco com a harmonia da canção. Você tá entendendo? Foi válido o Regis Tadeu ter feito aquilo, porque senão o menino vai começar a fugir da realidade, entendeu? Você acha que ele é uma eural, né? É, vai começar, pô. Você não pode levar em conta o que Marli Marli fala, né, pô. Não, tem razão, eu acho que... Tem que colocar a criança na realidade, né? Isso, ele tinha esse papel importante de, ó, sabe, abaixar a bola da criançada, que senão... Sim, não, tá aí um outro grande mérito aí de Regis Tadeu, né? Mais um, né? Pô, tá certo, tá certo, tá certo. Até por isso, ele hoje em dia, ele vende os seus trabalhos de consultor musical, né? Sim. Ele, no seu Instagram, ele sempre divulga lá que ele... Por algum valor aí, que eu não sei qual é, você tem que perguntar pra ele, ele vai te dar opiniões sinceras de... Com relação à harmonia, composição, letras e... E opções mercadológicas aí pra sua banda. Fiquei pensando aqui, qual será a fase favorita do capital inicial de Regis Tadeu, cara, eu acho que ele gosta... Eu, pra mim, eu tenho pra mim que ele gosta muito do Atrás dos Olhos. Eu acho que ele deve ouvir na casa. Eu acho que ele tem esse CD. Eu acho que ele deve gostar muito da fase mais inicial, assim. Tipo, eletricidade... Com Loro Jones, né? Com Loro Jones, né? Com Loro Jones, né? Com Loro Jones, né? Sem Loro Jones não é capital. Não é capital, não é capital. A gente já começa sempre aí que pra ele, sem Loro Jones não é capital. Você acha que o Regis ouvia a Charlie Brown? Cara, boa pergunta, é. Você consegue imaginar ele ouvindo a Charlie Brown na casa dele? Regis, se você estiver assistindo esse vídeo... Por favor, responda. Responda se você ouviu a Charlie Brown. Por favor, a gente quer saber. Mas, Serginho, você tem uma história aí também? Uma briga pessoal aí com o Regis Tadeu? Por isso que ele... Você quer resolver isso em vídeo aqui agora? Eu quero, eu quero. Infelizmente, o Regis, eu sou tido como desafeto pro Regis, porque, obviamente, eu sempre acompanhei muito a carreira dele, né? E, em dado momento, no meu Facebook, pessoal, despretensiosamente, eu apenas quis demonstrar que ele é uma figura importante pra mim. Eu escrevi com essas palavras. Atualmente, o único youtuber que interessa pra mim é o Regis Tadeu. E eu só escrevi isso, eu não marquei ele. Tipo, eu não coloquei arroba Regis Tadeu nem nada. Eu não marquei ele. Alguns amigos comentaram, deixaram suas opiniões, né? Mas o meu Facebook é aberto pra que os meus amigos comentem as suas opiniões, favoráveis ou contrárias da Regis Tadeu. E, de alguma forma, ele... Dizem as más línguas aí que ele faz um web search, ele coloca o nome dele no Google pra ver quem tá falando sobre ele. Ele achou esse post e viu que os meus amigos estavam falando meio mal dele e começou a arranjar treta com um amigo meu. Um amigo meu começou a falar pra ele, você não sabe quem é Manoel. Acho que ele ficou um pouco... Um pouco puto com isso. E daí, em dado momento, ele começou a falar... Ele me marcou e falou, é bem bom saber que é isso que você acha de mim, Sérgio. Eu falei, porra, como assim, Regis? Eu não tive nem coragem de responder. Eu não vou cutucar essa ferida, né? E depois, além de escrever, eu sei como é a sua... Eu marquei muito bem a sua... Ele me mandou um... Ele me mandou um... Direct, cara. Ele mandou o direct? O direct, ele me marcou assim. Ele escreveu assim, eu marquei a sua cara. Quando eu te ver, quando eu te encontrar, não sei o quê, não vai sobrar nada, não sei o quê. Ele me ameaçou, me ameaçou de porrada, cara. Minha ameaçou, minha ameaçou assim. Mas aí ele se tornou aquilo que ele criticou no vídeo do Manoel. Tinha um bloqueiro agressivo. Um bloqueiro agressivo. Pô, não faz sentido. Não faz sentido. Não, mas ele te mandou um direct? Me mandou um direct. Ele entendeu de forma errada que eu estava colocando ali tudo como uma ironia, tirando uma onda com a cara dele. É uma onda com a cara dele. Entendi, entendi. Eu até fos um pouquinho, mas acho que ele levou a sério demais. Entendi, entendi. Ele entrou no meu Facebook e falou, eu marquei sua cara. Se eu te ver na rua... Eu não lembro as palavras exatas, mas ele me ameaçou. Relaxa um pouco, Regis Tadeu. Poxa, Regis. Regis. Relaxa um pouco, né? Um brinde a Regis Tadeu. Um brinde a Regis Tadeu. Eu acho que realmente Regis Tadeu... É um dos maiores brasileiros que a gente tem... A gente tem muito a agradecer ao Regis Tadeu, assim. A sociedade moderna tem muito a agradecer ao Regis Tadeu. Porque é um homem sincero. É um homem sincero e... A gente sabe como sinceridade é... Está em falta. É uma virtude que está em falta na sociedade. Mas é isso, então, né, Stagio? O que podemos dizer aqui é que se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você é o Regis Tadeu, provavelmente você vai deixar o dislike, mas a gente quer o seu like. Pô, mas deixa o seu comentário, Regis. Deixa o seu comentário também, se você gostou, né? Seja mais educado. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente quer muito que você se inscreva no nosso canal, Regis, também. Tá? Tá? Vamos terminar esse vídeo com o Regis Tadeu e o Ivanildo. Vai tomar no cu, Regis. Com o vídeo do pica-pau ali. Ele tem que fazer isso com o cara, assim. Fazendo assim, e aí, Regis, vai tomar no cu. Eu queria muito o Thaliz naquele momento, mas na moral. A minha namorada tava lá. Ela tava lá, Regis. Cadê o depoimento aí? O Andriana, vem e dá o depoimento aqui, se tá no show. Ela tem medo, ela tem medo. Mas ela mandou um abraço pro Regis. Mandou um abraço pro Regis. Ela tava gritando. O Regis tava lá, pra lá. Ela tava gritando. O Regis tomando o cu. Se você ver, a minha vida tá ligada ao Regis, né? Sempre esteve, né? Sempre esteve. Se a gente for puxar, tipo, em todos os momentos da minha vida, assim, o Regis tava por perto, tá ligado? No casamento dos meus pais. O Regis tocou bateria na banda de casamento dos meus pais. O Regis era padrinho de casamento, né? Levou as alianças. Caralho. Cara, porra, que prazer falar sobre Regis Tadeu. Como é bom falar sobre Regis Tadeu. Um abraço, Regis. Regis, espero que você goste desse vídeo tanto quanto a gente gostou de fazer... De fazer esse vídeo. Bem, o que vocês acabaram de ver agora? Foi a prova de que os fãs do Man on War, eles continuam a contribuir com esse estereótipo de roqueiro agressivo, que não sabe defender suas opiniões com argumentos sólidos, e que acaba agindo como se fosse um integrante de uma torcida organizada de futebol. E aí